E estas são as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta quarta-feira. A Guarda Civil Municipal de Itapira agiu rápido na madrugada de ontem e conseguiu evitar o que poderia se tornar uma tragédia. Uma mulher que planejava pular do viaduto Tiradentes, a área central da cidade, foi contida pelos guardas civis. O caso aconteceu por volta das três e meia da manhã. Segundo o registro da ocorrência, os guardas foram acionados por populares que passavam pelo local e notaram a presença de uma pessoa subindo no gradil da ponte sobre a Avenida dos Italianos. Rapidamente, uma viatura foi deslocada. Quando os guardas chegaram, perceberam que uma mulher de 24 anos já estava quase no final da grade. Ela foi rapidamente agarrada e o socorro foi acionado. Uma equipe da Defesa Civil fez a condução da moça ao hospital municipal, onde a mulher foi medicada e permaneceu em observação. O caso foi registrado na delegacia de polícia. E uma mulher de 53 anos foi vítima de uma tentativa de estupro no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Poços de Caldas. O suspeito de cometer o crime é o inquilino da vítima. Segundo informações divulgadas pela polícia militar, a mulher, que é proprietária de uma república, disse aos policiais que recebeu um telefonema dizendo que um dos inquilinos estaria bêbado e quebrando o quarto do imóvel. Ela contou que, ao chegar ao local para constatar a situação, acabou discutindo com o suspeito, momento em que ela foi agarrada e jogada sobre a cama, tendo o rapaz deitado sobre ela e dizendo Vem cá, sua vagabunda. Eu pago o aluguel. Neste momento, a vítima disse que começou a gritar, empurrando o homem de cima dela. Ainda de acordo com a polícia, o companheiro da mulher compareceu ao local e, ao presenciar o homem exaltado, discutiu com a vítima. Empurrou ele para que ele se afastasse, momento em que ambos entraram em luta corporal, tendo o suspeito sofrido um corte na cabeça. No local da ocorrência, o acusado negou a tentativa de estupro e disse que a vítima foi quem chegou agressiva ao local e, após iniciar em uma discussão, o companheiro dela chegou e o agrediu. O companheiro da mulher relatou para a polícia que foi ameaçado de morte pelo inquilino. Todos os envolvidos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento e, posteriormente, para a delegacia. O suspeito foi preso e encaminhado ao presídio da cidade de Botelhos. E na manhã de ontem, terça-feira, um caminhão caiu em uma ribanceira às margens da BR-146 entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul. O acidente aconteceu na Serra do Selado e deixou o motorista do veículo ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã quando o caminhoneiro teria perdido o controle da direção, passado por uma barreira de proteção e caído com o veículo no barranco. Militares realizaram ações de prevenção e eliminação do risco de um possível incêndio no local do acidente. O motorista foi conduzido à UPA por populares. E um caminhão-tanque carregado com gás de cozinha tombou e interditou a MG-173 próximo ao acesso à BR-459 entre Cachoeira de Minas e Santa Rita do Sapucaí. O acidente aconteceu na manhã de ontem. Não houve feridos e não houve também risco de explosão no local. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. A informação é de que um eixo do caminhão estourou, provocando o tombamento do veículo que ficou atravessado na rodovia, fechando as pistas nos dois sentidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, outro caminhão-tanque foi solicitado para fazer o transbordo da carga para que, em seguida, a rodovia fosse liberada. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.